Domo Domo, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo sobre Fire Force, segundo episódio, e devo dizer que a obra continua sendo espetacular, sensacional, incrível, por conta de que esse episódio a gente viu um outro lado, um lado mais sério, um lado tipo sobre sentimentos, não só dos bombeiros, como das vítimas, então foi bem bacana essa parte que o Obi transmite e diz, digamos, para o Shira e para o Arthur. E falando em Arthur, isso mesmo, o novo recruta aí da Brigada, esse companheiro do Shira, o antigo companheiro da academia e agora companheiro em esquadrão, ele aparece e é um personagem que eu diria que promete ser bem interessante, eu já gostei da personalidade e a gente ainda teve show aí, digamos que da Maki, ela arrasou mais uma vez e foi o waifu de respeito nesse episódio. Para todo caso, vou falar o que eu achei, o que eu gostei, como é que o episódio foi, o que eu acho de maior destaque das cenas, então vamos falar sobre Fire Force, Enen, Shobotai, episódio número 2, a entrada do novo recruta. Vamos falar do Asa agora, porque eu gostei do personagem em questão, acho que ele tem aquela postura, aquela personalidade meio arrogante, só que eu acho que é uma arrogância que tipo, a gente gosta, a gente se diverte de ver e a gente até sente uma carisma no personagem. A gente viu que ele tem meio que um complexo aí de cavaleiro, porque ele sempre quer agir como um, não é à toa que o nome dele é Asa, e é claro que, digamos que mundialmente, daí na outra tradução é Arthur. Só que eu achei bem legal, porque ele utiliza da espada dele e ele chama de Excalibur, então tipo, é tudo a ver essa ligação, esse complexo aí de cavaleiros que ele tem. É legal também de ver, por conta que a gente viu que ele sempre tá rivalizando, ele sempre compete aí com o Shira, só que digamos que ele é um ótimo amigo e companheiro, é aquela rivalidade amigável. Por conta que a gente viu que ele se divide no mesmo dormitório, e por conta daquela noite que o Shira não dormiu no episódio 2, a gente viu que ele tava falando que era para ele dormir, que não adiantava ele ficar pensando em outras coisas. Porque a gente viu que o Shira tava com muitos pensamentos, a gente não sabe no que estava se referindo, se foi aos acontecimentos da última missão, a gente não sabe se é por conta dos pesadelos, então a gente viu que o Asa tava meio que conversando com o Shira pra meio que distrair ele. Então digamos que foi a compaixão de um cavaleiro, ou melhor, do rei dos cavaleiros, como ele mesmo disse. Então foi bem bacana, é uma rivalidade que eu quero ver, eu quero ver mais esse personagem, como eu disse, ele é um pouco arrogante, mas eu gostei desse tipo de personalidade, desse personagem em questão. É uma personalidade que eu gosto, meio que simpatizei, então espero ver muito, digamos, combates entre ele e o Shira. E o mais legal é que ambos se respeitam e admitem as qualidades que um tem, então eu acho que vai ser bem legal de ver agora ele junto do Shira a cada episódio. Para todo caso, talvez só fale um pouco dele no que ele fez no episódio mais tarde. Mas falando sobre a Excalibur, que é a arma que ele utiliza lá do tipo 7, que é mesmo com aquele machado lá que o Obi usa. Então, a Excalibur é meio que um punho de uma espada que aproveita e cria-se de uma lâmina das chamas que o usuário utiliza. E como o Asa é um pedro cinético da terceira geração, ele segurando no punho, ele cria, digamos que, do fogo das chamas dele, a lâmina de fogo. Então, eu achei que ficou bem bacana isso, porque mostra que o cara é meio que talentoso, ele sabe fazer técnicas de alto nível. Mas, para dizer melhor sobre as técnicas dele, vamos ter que esperar os próximos episódios. Mas, eu gostei bastante de ver isso sobre ele. Agora, vamos falar sobre outras coisas do episódio. Vamos falar agora do show da Waifu, o show da nossa querida Makisama. Porque, sério, ela arrebentou com os prodígios, digamos que, da Brigada 8. Porque a gente viu que o Shira e o Asa, eles são, digamos, da terceira geração. Uma geração mais talentosa, com maiores habilidades, eu diria. Então, são considerados, digamos, que os prodígios. Porque eles sabem melhor utilizar as chamas. Ou, melhor dizendo, eles podem invocar as chamas. E a gente viu que a Makisama é da segunda geração. Então, pelo que a gente entendeu do episódio, ela não consegue criar chamas. Ela pode manipular, como foi mostrado. Mas, criar como o Shira cria, ela não consegue. Então, daí, acontece que, tipo, lá, o Hinawa. Eu espero não estar falando o nome dele errado. Me desculpa se eu falei. Mas, a gente viu aí que o Tenente, tipo, ele falou que estava na hora da Makisama treinar aí com os dois recrutas. Então, acontece que os dois, ao mesmo tempo, iriam enfrentar a Makisama. E a gente sabe, né, que quando é experiência versus talento. A gente sabe que a experiência pode, muitas vezes, ganhar. Por conta do que aconteceu, a Makisama deu uma surra nos dois recrutas. Eu diria que a falta de experiência foi a questão crucial, digamos que, para a derrota do Shira junto do Asa. E olha que os dois estavam trabalhando até que bem, até meio que em um conjunto. Mas, o que acontece é que, como o próprio Hinawa disse, o Shira, ele, digamos que, se segura muito no fato dele ser a terceira geração. De ele poder criar chamas. Então, isso meio que dá uma confiança exagerada. Então, ele meio que tem essa autoconfiança nele. E o que acontece é que, muitas vezes, elevada pode fazer com que ele caia. Por conta de que, vemos que a Makisama, ela, como consegue manipular o fogo que já está, digamos, sem contato. Ela conseguiu, digamos que, retirar a chama ali do Shira. E ele acabou quase caindo. E depois, pelo jeito, ele conseguiu, de volta, realizar a técnica. Mas, quase que ele é morto após cair do prédio. Então, vimos que, em técnicas de manipulação, ninguém ganha da Makisama, pelo menos no momento atual. E vimos que, daí, enquanto o Shira voltava lá a subir no prédio, porque eles estavam no telhado treinando. Digamos que foi a vez do Asa. E, acontece que o Asa também não conseguiu ganhar da Makisama. Digamos que a Makisama conseguiu fazer com que o próprio Rei dos Cavaleiros se curvasse perante a presença de uma princesa. Então, foi bem bacana ver isso. Porque, digamos que os dois ainda estavam com uma postura meio arrogante, tipo, confiantes em si. Então, foi legal que ela mostrou que eles têm muito a prender ainda ali no grupo. Então, a gente viu que ele também levou uma surra. E o que acontece é que, na hora que os dois voltam, tipo, falaram. Agora, a gente vai atacar em conjunto. Ela só usa manipulação e invoca um espírito de fogo. E, assim, ela suga, digamos que, as chamas que eles estavam utilizando. E não tem muito o que falar, porque, assim, eles decretam, eles admitem a sua derrota própria perante a nossa querida Aifo. Eu acho que foi muito legal, por conta que a Makisama é uma personagem legal. Digamos que eles terem tacado fogo, ou melhor, digamos que lenha na fogueira, piorou a situação. Por conta do quê? Acontece que o Asa e o Shira acabaram chamando ela de ogro. E ela meio que interpretou, digamos, por gigante ciclone, gorila ciclone, algo do tipo. Então, ela interpretou outra coisa que eles haviam falado. E eles só estavam falando que ela estava parecendo, tipo, a aura de um ogro, e não uma ciclone. Então, digamos que isso irritou e fez com que eles perdessem mais ainda. Mas foi muito divertido. Eu gostei de ver. Mostra que todos eles são fortes. Eles são tão experientes, e não importa. Digamos que se você tem talento, mas tem muita confiança. Tipo, se acha que pode superar tudo com talento, você vai ser derrotado. E foi mostrado nesse episódio. Mas acho que serviu de experiência, porque assim o Shira vai treinar mais junto do Asa. Quem sabe para uma revanche algum dia contra a Makisama. Para todo caso, ela derrotou eles nesse episódio. Então, era isso que eu queria falar sobre essa parte do show da Makisama. Mas outra coisa que eu gostei foi ver, tipo, ela e a Shista. Tipo, foi legal ver a manipulação. E ela que explicou que, tipo, ela não consegue, digamos que, fazer o fogo. Ela não consegue invocar. Mas ela consegue, digamos que, com um fogo em contato, ela consegue já fazer a manipulação, o espírito. Então, digamos que, se ela tem, tipo, uma chama, um incinerador, algo do tipo. Ela já consegue realizar, daí, o fogo. Digamos que, as técnicas que ela pode utilizar de segunda geração. Foi bem bacana. Foi um fato interessante. Assim, a gente sabe mais sobre a personagem em questão. Então, eu gostei de ter visto ela criar aquele bichinho fofo de fogo. Foi muito kawaii essa parte. Agora, vamos falar de uma das partes mais legais do episódio. Acho que foi a parte, digamos que, um pouco mais adulta. A parte mais emocional. Que, com o disco título, Shoboshi no Kokoro. Que é o coração de um bobeiro. E, na minha opinião, também, o orgulho de um cavaleiro. Por conta que, a gente viu que foi muito, uma questão muito, bem trabalhada lá. Que o Obi avisa para os seus discípulos. Para os seus recrutas. Ele avisou já, quando eles estavam, digamos que, naquele carro. Aquele automóvel. Acho que é o Macro. Que ele diz que se chama assim. Então, acontece que eles estavam indo para o incêndio. Que foi avistado. Que o infernal foi localizado. Foi invocado. E ele avisa. Nunca mostrem essa arma para ninguém. Para nenhum sobrevivente. Para nenhum civil. Para nenhuma pessoa. E acontece que, antes, quando eles já estão no local. Quando eles iriam entrar. Eles já pegam a arma. E, assim, tipo, o Obi só fala. Vocês dois, vem aqui. A gente vai conversar um pouco. E, tipo, ele fala. O que é que eu falei para vocês? Eu falei que era para vocês pegarem a droga da arma. E, daí, tipo, o Assa já questiona. Ué, mas como assim? Tipo, não tem nada que a academia proibiu. Não diz nada no regulamento. Se eu quiser, eu posso usar minha espada já antes de entrar. Porque ela é o meu orgulho. Então, qual é o problema de eu pegar e utilizar ela antes de entrar? E acontece que daí é mostrado que, tipo, há, querendo ou não, uma compaixão. Digamos que um respeito às vítimas, aos sobreviventes. Às vezes, à família. Às vezes, aos amigos. Por conta que a gente viu que o colocar para descansar nada mais é do que matar a pessoa. Afinal, você está mirando no núcleo, digamos que do infernal. Que fica localizado no coração. Então, você está matando a pessoa. Isso nada mais é. O colocar para descansar seria um tom mais reflexivo, mais bonito. Para que a vítima entendesse que ela já estava controlada pelas chamas. Mas nada mais é do que matar a pessoa. Porque ela foi transformada. Então, digamos que mostrar a arma para as pessoas, digamos, que são vítimas. Que estavam diante. Que eram pessoas queridas. Ou melhor dizendo, próximas. A pessoa que virou um infernal. E estão ali ainda na área de combate. É meio que uma questão triste. Digamos que você deve ter um respeito. Uma compaixão para a pessoa. Então, a gente já viu que o Obi dá o aviso e fala. Nunca mostrem as armas para as vítimas, parentes, amigos, família. Nunca mostrem isso perto deles. Porque não é legal que vocês façam isso. É uma questão de respeito. Porque eu não quero pessoas que mostrem no meu esquadrão as armas. Então, foi bem bacana isso. Eu acho que foi, tipo, uma questão. Não de, tipo, ele estava querendo, tipo, dar uma bronca, assim. Mas ele estava dando uma repreensão. Embora tenha quase o mesmo significado de bronca. Porque ele estava mostrando algo que eles têm que aprender. Isso, querendo ou não, é algo que eles não sabem. Afinal, eles são recrutas. Então, eles têm uma experiência dolorosa, longa sobre isso. Então, foi bem legal o aviso que o Obi deu para os dois. Então, daí vemos que acontece que eles chegam no local. E o que acontece? A gente viu que o Infernal estava sentado controlando as suas chamas. Ou melhor dizendo, a pessoa que tinha se transformado em um Infernal. Estava controlando para que não saísse de controle. E não matasse, não causasse um incêndio em pessoas próximas. Então, vemos que para acabar logo com isso. O Assa mesmo faz o trabalho. Ele utiliza da sua grande Excalibou e acaba acertando o núcleo do Infernal. E claro que com a oração sendo feita e com o final eles dizendo Raton. Então, foi bem bacana. Eu acho que foi legal. Tipo, esse anime em questão, ele tem uma parte muito pegada adulta, assim. Uma parte muito bonita, reflexiva. Que não é, tipo, só matar. Tipo, há muitos esquadrões que, tipo, lutam com alegria. Que, tipo, querem só saber acabar com os Infernais. Mas, há esquadrões que, tipo, sofrem com isso. É uma experiência dolorosa. E é uma experiência que, tipo, aterroriza. Tipo, como é que você está se acostumando a acabar com uma pessoa. Porque por mais que você queira salvar pessoas. Você queira acabar com os Infernais. Você querendo ou não está acabando com uma pessoa. Você está livrando? Está. Mas, querendo ou não, ela está sendo morta. Por mais que ela já tenha sido morta pelo Infernal. Não é mesmo? Mas, para toda... Pelo caso, foi legal. Por conta que a gente viu que o Obi fala isso para, digamos lá. Para o protagonista, para o Shira. Ele pergunta doloroso, não é mesmo? Mas, o pior é quando você começa a ter a sensação aterrorizante. De que você está se acostumando com isso. Então, foi bem bacana isso. Eu acho que foi uma parte muito divertida. Não divertida, mas foi uma parte muito séria e gostosa do episódio. Eu, particularmente, gostei bastante. Então, era isso, meu querido, minha querida Corraia. Que eu tinha para falar sobre o episódio número 2 de Fire Force. Foi um episódio gostoso, foi um episódio delicioso. Por conta que teve muitas coisas legais. A gente viu a apresentação lá de um personagem que promete ser divertido na obra. A gente viu um personagem misterioso que deve ser o grande vilão. O controlador de Infernais. Por conta que a gente viu que, conforme ele mexia naquele frasco. Que continha, digamos, cinzas ou algo do tipo. Ou chamas. Mas, a gente viu que... A gente viu que ele conseguia invocar o fogo. E o que acontece é que daí a gente viu que, digamos... Parecia que o fogo estava, digamos, fazendo piada lá dos bombeiros. Por conta que apareceu diante do Obi. Então, isso é algo bacana. Porque mostra que há uma pessoa que está controlando os Infernais também. Que está fazendo... É responsável pela combustão espontânea. Então, foi bem bacana essa parte. Eu acho que promete ser bem interessante esse personagem na obra. Pra todo caso, só esperando pra ver mais dele. Eu gostei também. Tem outras coisas que eu tenho que falar. Digamos que a cena ali do provável chip da obra. Foi uma cena divertida. Se eu tivesse falado no primeiro episódio, talvez teria sido exagero. Mas, eles novamente tocaram nesse episódio 2. Pode ser que eu esteja errado. Por conta que ainda vai ter uma personagem feminina que vai aparecer ainda na obra. Pode ser que ela seja o chip do protagonista. Ou pode ser que o protagonista nem tenha chip. Mas, para todo caso... Eu acho que eles estão querendo, tipo, mostrar meio que um chip entre o Shira e a Shista. Isso mesmo. Pode ser que eu esteja muito errado. Pode ser que sim. Pode ser que ela só esteja sendo uma boa Shista. Boazinha com o Shira. Pode ser que sim. Mas, a gente viu a cena, digamos, no episódio 1. Que o Shira carrega, salva ela. Ela fica com o rosto vermelho. A gente vê esse episódio 2, querendo ou não. Digamos que ela fala que acha ele legal. Porque ele estava falando lá que todos na academia achavam o Asa Kakui. E ela também acha, digamos, que o Shira Kakui. Ele fica com o rosto vermelho. Como é que você quer que eu aqui, o cara que shippa todo mundo, não quer que shippe esses dois também? Eu estou achando que isso aí pode virar um shippe. Mas, ela é Shista. Então, a gente seria meio que a Lily lá do Black Clover também quase, tá? Pra todo caso, eu não sei ainda se isso só pode ser uma cena fofinha, uma amizade entre os dois. Por conta que pode ser que o protagonista esteja relacionado com outra garota. Mas, o que está dando a entender é que ele vai ter uma relação com essa Shista e Iris. Pra todo caso, tendo falado só esse comentariozinho aí bacana. Teve aquela cena que eu acabei falando no começo do vídeo. Que foi lá sobre a Maki, que ela consegue controlar. Ela faz a manipulação. Achei legal. A gente viu que o Shira vai usar o machado do tipo 7. Que é uma arma que o Obi também usa. Então, a gente viu que eles estão precisando de um engenheiro também. Para não dar tanto trabalho para o Tenente ali, o Hinawa. Que fica mais fácil daí de se utilizar no trabalho. Foi uma parte bem bacana também que eu gostei do episódio. E agora, a parte do sentimento de incapacidade. Também foi algo que eu tenho que destacar. Por conta que a gente viu que, tipo, eles se sentem meio que fracos perante isso. Porque eles não conseguem salvar a pessoa. Eles não conseguem manter ela viva. Tipo, matar e livrar a alma dela diante desse corpo que se tornou um infernal. É o único tipo de salvação que existe. E as vítimas só choram. Por conta que é uma pessoa querida que foi perdida. E eles não sabem, tipo, nem como falar. A única coisa que eles podem dar é uma mensagem. Tipo, como o Obi deu. Que o pai da garota havia sido forte. Que ele aguentou as chamas. Então, é só isso que eles podem fazer. E como o Obi fala. Eles sempre tem que continuar seguindo em frente. Para que entre nesse mar de chamas. Ou como o próprio protagonista fala. Que eles tem que achar logo o responsável. Uma cura para a combustão espontânea. Então, foi bem legal esse sentimento. Que a obra já colocou no episódio 2. Nós devemos falar sobre a mensagem que a staff deixou dentro do anime. Aquele easter egg. Que foi, tipo, Raishu. Mitenei. Que é, tipo, na próxima semana, venha nos assistir. Que, tipo, foi muito bacana. Porque, tipo, eles estavam lá no restaurante. O protagonista, junto do Obi lá. E do Assa. E, tipo, eles terminaram o prato. E daí, quando o prato estava vazio. Mostrou essa mensagem. Eu acho que foi muito o Moshiroi. Eu, pelo menos, gostei. E achei que foi bacana deles terem feito isso. Já falamos da cena. Daí, a gente viu que o Shira. Ele estava competindo para ver quem comia mais rápido. Com o Assa. E daí, eles estavam esquecendo de mastigar. E daí, o Obi mandou os dois mastigarem. E daí, eles começaram uma competição. De quem mastigava melhor. Foi muito divertido essa parte. Mas, se a sua pergunta é, meu querido e minha querida Kohai. Haru, Sampai. O que podemos esperar para o próximo episódio? Então, o próximo episódio é o torneio de recrutas. Aquele torneio que a gente vai ver que o Shira junto do Assa vão participar. Por conta que a gente viu que o episódio 2 já falou que vários esquadrões. Várias brigadas juntam os recrutas. Eles lutam entre si. Competem. Alguma coisa do tipo. Para todo caso, achei que foi legal. Por conta que foi esse o motivo da Idamaki, digamos que testar os dois. Foi a ordem do Rinawa. Por isso, teve aquela luta. Eu acabei não falando o motivo do que havia sido. Mas, foi para testar as habilidades e técnicas. Tanto do Shira, como do Assa. Então, foi por isso. E agora, no próximo episódio. A gente vai ver, digamos que o Shira trabalhando em conjunto com o Assa. Promete-se algo bem interessante isso. Para todo caso, é isso que eu vou querer ver. Caso, eu espero ver isso no próximo episódio. Logo. Eu quero ver se a personagem nova logo. A próxima waifu vai aparecer. Eu gostaria que sim. Mas, caso não apareça. Vamos ver aí a rivalidade. Ou, melhor dizendo. O trabalho de equipe entre Shira e Assa. Então, assistindo o próximo episódio. A gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Fire Force. E no Shobatai. Matar. Né. Tchau. 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 Obrigado.